Olá pessoal, muito boa noite para todos vocês do canal DRM, o canal do Livros Apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero já começar esse vídeo agradecendo a todos vocês de coração que estão participando do nosso canal, o nosso canal está crescendo, as pessoas que hoje se inscreveram no nosso canal, a nossa equipe de fé. Nós temos três irmãos aí que são uma bênção na mão de arro, que é o nosso irmão Júnior, lá do Rio Grande do Norte, a nossa irmã Jéssica, de Santa Catarina, e o nosso irmãozinho Hélio, aqui do Complexo do Alemão, da PEN. Bom, pessoal, nós vamos começar hoje o estudo, o estudo de, ó, aqui ó, eu nem vou falar, eu queria até abreviar tudo aí que eu estou falando para vocês, porque eu só vou ler hoje. Pessoal, pare, por favor, pare tudo que você está fazendo aí, porque eu vou entregar para vocês um fato narrado no livro apócrifo sensacional, pessoal. Hoje eu li, eu li, hoje de novo, eu li o apócrifo, o apocalipse de Moisés e o apocalipse de Elias. E o de Elias vocês vão ver o que o anticristo vai fazer aqui na Terra. Pessoal, é maravilhoso o livro. Vamos ler primeiro o de Adão, o de Moisés? E já para início, início mesmo de conversa, início de conversa, vocês sabem porquê que o sábado para esses judeus da ONU aí, eles guardam esse sábado? Você sabia, pessoal, que foi no sábado que a nossa avó, Eva, ela comeu o fruto, o fruto do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal? Você sabia que foi no sábado? Pois é, foi no sábado, pessoal. Justamente no sábado em que todos os filhos de Yahu se reuniam. E nesse dia, a Eva ficou sozinha. Eu vou ler a história aqui para vocês. Mas sábado é o sábado descanso do Eterno, do nosso Criador. Agora já vou começando a falar coisas que você talvez vai ficar até assustado. Mas no sábado, o Criador fez o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Então hoje, esse descanso do Eterno, o descanso que o Eterno teve foi a morte dele nesse plano, nesse plano terreno. Ele morreu nesse plano terreno e ele morreu. Mas o Espírito da Criação, o Espírito da Criação estava dando luz a todo o pensamento do nosso Criador Eterno. Do nosso Criador Deus e a Arma. Pois é, pessoal. Mas vamos ler a história para todos vocês. E depois vocês podem me perguntar. Nós temos aí um grupo no WhatsApp. Se vocês tiverem curiosidade, nós falaremos mais para vocês. Sem mais delongas. Nós estamos com 3 minutos e 48 segundos. Quase 4 minutos. Livro Apócrifo, Apocalipse de Moisés, página 953. Vocês estão me ouvindo direito, não estão, pessoal? Vocês estão me ouvindo direito, né? Tá bom. É assim que me como responder. Deixa eu ler para vocês aqui, pessoal, que eu fiquei o dia todo meditando nessas palavras e ficou na minha cabeça. Acompanhem comigo, prestem bastante atenção para o que você estiver fazendo aí. E prestem atenção no que eu vou ler aqui. Tá bom, pessoal? Essa é a história da vida dos protoparentes. Adão e Eva, ela foi revelada por Deus ao seu servo Moisés quando recebeu as tábuas da lei das mãos do Senhor. Então, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, recebeu essa história aqui. E foi lhe transmitida pelo arcanjo Miguel. E a história de Adão e Eva, depois que abandonaram o paraíso, Adão tomou a sua mulher, Eva, e dirigiu-se para o Oriente. Ela permaneceu por 18 anos e dois meses. Então, Eva concebeu e deu a luz a dois filhos. Diápos, Diápos, a gente fala que é Caim, né? Que se chamou Caim. E Amilabes, que se chamou Abel. Então, é Diápos e Amilabes. Não tem nem Caim e Abel. O nome verdadeiro é Diápos e Amilabes. Estando Adão e Eva juntos e a dormir, Eva relatou a Adão, seu senhor, e disse, Meu senhor, eu vim essa noite em sonho o sangue do meu filho Amilabes, ou seja, do sangue de Abel, escorrendo pela boca do meu irmão. E Caim, e este o bebia sem paixão, e que explicava para que deixasse pelo menos que ela teve um sonho. Caim bebendo o sangue de Abel. Um pouco, mas este não parava. Sorveu tudo, ou seja, bebeu tudo, mas não ficou no seu corpo. Sua boca devolveu-o. E disse Adão a Eva, Levantemos e vamos lá. Precisamos ver o que está acontecendo com eles. Talvez ele esteja sendo agredido por algum inimigo. E assim ambos foram até lá encontrar Abel trucidado pela mão de seu irmão Caim. E Deus disse ao arcanjo Miguel, Diz agora Adão, Não contes ao teu filho Caim o segredo que é de teu conhecimento. Ele é um filho da ira. Mas não te perturbes, eu te darei outro filho em seu lugar. Esse filho da ira, pessoal, pressupõe-se que ele era filho de Lúcifer. O que é de Nilson? É, pressupõe-se que ele era filho de Lúcifer. Vamos continuar a história. Ele é filho da ira, mas não te perturbes. Eu te darei outro filho em seu lugar. E este revelará tudo o que deverás fazer com ele. E a ele não digas nada. Ou seja, não dizia nada a Caim. Porque Caim achava que ele tinha feito e ninguém sabia. Mas Adão e Eva já estavam sabendo porque até Eva tinha sonhado. Não tem pessoas que sonham, por exemplo, com a morte? Mãe geralmente sonha. Até hoje isso acontece na pessoa. A mãe sonha ou o pai sonha com alguém morrendo. Até você mesmo dele ter sonhado e aquela pessoa tinha morrido, tinha sido assassinada. Isso é revelação, pessoal. Isso falou o arcanjo Adão. Adão guardou a palavra em seu coração juntamente com Eva. E havíamos tristecido por causa de Abel, seu filho. Então Adão conheceu sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Sete. E disse Adão a Eva Geramos um outro filho em lugar de Abel. E Caim assassinou. Vamos agora louvar a Deus e oferecer um sacrifício. Então Adão em seguida gerou mais trinta filhos e trinta filhas. E ele viveu novecentos e trinta anos. Adão viveu novecentos e trinta anos. Depois adoeceu e clamou em outra voz Venha todos os meus filhos para junto de mim para que eu os possa ver mais uma vez antes da minha morte. E todos compareceram. Uma terça parte da terra já era habitada. Uma terça parte da terra já era habitada. Chegaram todos à porta da casa em que chegaram todos à porta da casa em que ele entraia para rezar a Deus. Então falou-lhe o seu filho Sete Pai Adão que enfermidade te acometeu? Aí ele respondeu Oh meus filhos a tormenta tinha uma grande dor e perguntou ele Que dor é? É de doença? Perguntou Sete Pai talvez você esteja pensando naquilo que comeste no paraíso. Não será por isso que estás perturbado? E se for isso Pai fala-me eu irei ao paraíso e de lá trarei a fruta espalarei pó na minha cabeça e chorarei e implorarei para que o Senhor me escute e me mande o seu anjo e haverei de trazer para o Senhor a fruta que termine a trazer-te a fruta para que termine o teu sofrimento. Sete queria tirar o sofrimento do Pai porque estava sentindo muita dor. A isso retocou Adão Não meu filho Não meu filho Sete Eu sinto dor É de mal estar Então disse o filho Sete Como estes te sobrevieram? Então falou Adão Quando Deus nos criou a minha e vossa mãe por causa de quem eu devo sofrer a morte Ele nos ofereceu de todas as árvores do paraíso de uma só dela nos proibiu nos comer e se dela comêssemos haveríamos de morrer E na hora porém que os anjos custódia de vossa mãe subiram ao alto para adorar o Senhor os anjos que estavam tomando conta de Eva que saíram para orar o inimigo a encontrou sozinha e deu-lhe de comer e deu-lhe de comer da árvore Ele sabia que nem eu e nem os santos anjos estavam por perto e ela deu-lhe de comer e Deus veio a nós cheio de ira o soberano chegou ao paraíso e colocou o seu trono no meio dele e então me chamou com voz terrível Adão onde estás? Por que mostigo se esconde em mim? Pode uma casa ocultar-lhe do seu construtor? Então ele falou-me por terem descumprido o meu pacto eu enviarei setenta e duas pragas sobre o teu corpo a primeira praga dolorosa é a dor dos olhos a segunda praga dolorosa é a pressão dos ouvidos e assim uma após a outra elas virão sobre todos os teus membros e depois de ter dito isso ao seu filho Adão suspirou gemendo e falou o que devo fazer? estava sentindo muita dor estou em grande aflição então disse Eva em lágrimas Adão meu senhor dá-me metade do teu mal desejo carregá-lo em mim por minha causa isso te acontece por minhas causas está nos cansaços e sofrimento e Adão disse a Eva levanta-te vai ao nosso Pai Sete e ao paraíso espalhai sobre a vossa terra a vossa cabeça chorai e suplicai a Deus para que ele tenha compaixão de mim e que mande o anjo ao paraíso para dar-me da água da qual escorre o óleo tem que ter uma árvore pessoal num paraíso que escorre um óleo que cura olha aí pessoal traz-me esse óleo para que eu possa ungir-me e encontrar a paz e depois eu direi como na primeira vez caímos nos enganos então Adão estava relembrando que ele falava para o Criador que ele caiu no engano e Sete e Eva se dirigiram a área do paraíso eles sabiam onde era o paraíso e no caminho Eva percebeu que o seu filho estava sendo atacado por um animal selvagem lembra que eu falei que Adão falava com os animais? Adão e Eva falavam com os animais então Eva percebeu que o seu filho Sete estava sendo atacado por um animal selvagem então ela gritou em lágrima ai de mim ao chegar o dia da ressurreição todos os pecados me amaldiçoarão dizendo e Eva transgrediu o mandamento do Senhor e Eva dirigiu-se a fé e exclamou ó tu animal mau não tem de receio de estar lutando contra quem é feita a imagem de Deus? por que motivo abriu a tua boca? e por que se arreganharam seus dentes? e por que não considera que foi submetido àquele que foi criado a imagem de Deus? então a fera gritou Eva Deus lamento e teu choro não nos atinge atinge apenas a ti pois foi somente por tua causa que estabeleceu o domínio da espera porque abriu-se a tua boca para comer o fruto da árvore por que abriu a sua boca para comer o fruto da árvore Deus proibiu-te terminantemente de comer o fruto também na nossa natureza modificou-se por causa disso está vendo? a natureza toda a natureza foi amaldiçoada por causa do fruto do conhecimento do bem e do mal que a Eva e Adão comeu também a nossa natureza modificou-se por causa disso não tem de como justificar se faça a minha acusação 7 então falou a fera cala tua boca fique em silêncio 7 também falava com os animais olha que coisa linda né pessoal você já tinha ouvido falar nisso nessa passagem? cala tua boca a imagem de Deus até o dia do teu julgamento então disse a fera 7 eu abandono a imagem de Deus fugiu deixando 7 ferido refugiou-se na sua toca então a fera obedeceu a voz de 7 então 7 se dirigiu com sua mãe para o paraíso e lá choraram e suplicaram a Deus que mandasse o seu anjo a fim de conceder-lhe o óleo para a misericórdia Deus enviou a 7 o arcanjo Abel o arcanjo Miguel e assim lhe falou homem de Deus não te esgotes em roubo e suplica pela árvore da qual flui o óleo para ungir teu pai Adão não poderás recebê-la agora mas somente nos últimos tempos então toda a carne ressurgirá preste atenção pessoal desde Adão até aquele grande dia os lodos construirão um povo santo a eles serão concedidas de delícia plena do paraíso e Deus estará no meio não pecarão mais diante dele se ele há retirado o coração mal e se ele há retirado um coração que consente unicamente do bem assim somente Deus hão de servir torna agora ao teu pai a medida da sua existência completa-se o prazo de três dias quando a alma sair do teu corpo tu verás ascensão prodigiosa após essas palavras o anjo apastou-se dele e sete ela e Eva voltaram para a cabana em que jazia Adão e Adão falou a Eva por que fizeste isso atraindo sobre nós grande ira da morte que domina sobre toda a geração e falou-lhe ainda chama todos os filhos e filhos e dizem claramente como nós pecamos então Adão mandou dizer como eles pecaram após essa palavra o anjo se apastou dele de sete e voltaram para a cabana e Eva falou-lhe escutai todos meus filhos e netos desejo narrar agora como o inimigo nos seduziu quando guardávamos o paraíso cada um de nós cuidava daquela parte que lhe fora confiada por Deus eu cuidava minha parte ao sul e ao oeste então o demônio preste atenção pessoal nessa parte aqui então o demônio penetrou na área que tocava Adão e aonde encontrava os animais de sexo masculino Deus também repartiu os animais entre nós e ao vosso pai confiou todos os sexos masculinos e a mim todos os sexos femininos então Adão cuidava dos animais com sexo masculino e Eva cuidava dos animais com sexo feminino assim cada um de nós vigiava na sua própria parte então Eva ficava mais pro sul e Adão mais pro norte cada um fazia a sua tarefa e os anjos tomando conta todo mundo tomando conta do paraíso então o demônio dirigiu-se a serpente e disse vamos vamos chega junto a mim que eu vou dizer que será o grande benefício para ti o demônio falou pra serpente a serpente falava tá pessoal e a serpente então aproximou-se dele e o demônio lhe falou da seguinte maneira ouvir dizer que és mais inteligente de todos os animais olha só o demônio falando com a cobra acabo de conhecer-te agora julgo que és mais importante do que todos os outros animais que estão em tua volta como pode adorar aqueles que são mais inferiores a ti no caso era o homem porque comes da árvore comes as ervas mais de Adão e de sua mulher e não daquela fruta do paraíso vamos haveremos de conseguir que ele seja expulso do paraíso por causa da mulher assim nós fomos expulsos por causa dele estava falando que o satanã foi expulso do céu por causa dele retrocou-lhe a serpente olha o que a serpente falou mas eu tenho medo da ira do meu senhor que caia sobre mim disse então o demônio não tenha nenhum receio seja agora apenas meu instrumento eu o pronunciarei uma palavra através da tua boca e isso conseguirá seduzi-lo a serpente em seguida pendurou-se no muro do paletão tinha um muro paraíso pessoal e ao chegar a hora em que os anjos de Deus vinham para prestar-lhe adoração satanás assumiu a lonta de anjo que louvava a Deus semelhantemente aos outros anjos debrucei-me então sobre aquele muro e vi semelhante a um anjo e ele perguntou-lhe tu és Eva e eu respondi sim eu sou Eva perguntou ainda que fazes no paraíso eu disse Deus me colocou aqui para guardá-lo e também para comer os seus frutos nesse momento o demônio falou através da boca da serpente grande é a vossa sorte todavia não comeis de todas as árvores então eu disse de todas as árvores poderemos comer menos de uma e ela se encontra no meio do paraíso Deus proibiu de comer esse fruto do contrário haveria de morrer disse ele disse-nos ele então a serpente voltou-se para mim isso neva Eva larrando por Deus muito eu lamento por vós sois insensatos como os animais não vos deixavam permanecer no engano a cobra falando para Eva não vem e segue o meu conselho e come e descobrirás então o verdadeiro valor dessa árvore aí Eva respondeu tenho medo que Deus lance a sua ira sobre mim da forma como nos ameaçou ela retrucou-lhe não tenha medo nenhum no momento em que provardes do fruto abrisse leão seus olhos sereis como deuses tendo conhecimento do que é bom e do que é mal Deus sabe que seriam iguais a ele por isso foi por ciúme unicamente que ele vos disse para não poderes comer dela observa bem a árvore verás como ela é magnífica e eu lhe disse ela é um deleite para os vossos olhos todavia eu escolherei para ti segue-me e abrir-se a porta e ela entrou no paraíso e seguia na minha frente então Eva abriu a porta para a serpente entrar no paraíso a Eva abriu a porta para a serpente entrar no paraíso olha só pessoal depois de um curto caminho percorrido ela voltou para mim e disse estou arrependida olha a cobra maldita pessoal é melhor que eu não dê fruto para comer mas ela disse isso apenas com a intenção de deixá-la completamente fascinada apesar da minha ruína disse-me então jura que darás jura que darás jura que darás de comer também ao teu marido aí eu respondi não sei com que juramento devo jurar mas o que é do meu conhecimento isso eu te darei juro pelo trono do senhor pelos quilobins e pela árvore da vida que eu darei de comer também ao meu marido então logo obteve de mim o juramento aproximou-se da árvore e subiu então inoculou na fruta estendida para provar o veneno da transgressão e da cobriça o desejo é sempre o começo o desejo é sempre o começo o desejo é sempre o começo de todos os pecados o desejo é sempre o começo de todos os pecados com o que Eva sentiu dobrei o ramo no chão colhi a fruta e comi a Eva narrando contando para os filhos na mesma hora abriram-me os olhos e eu reconheci estou pelada estou despida da minha honestidade que me envolvia chorei e disse por que assim miludiste estou privada da glória que me revestia então ele tinha uma luz que revestia lembra que eu falei que o corpo tinha ela brilhava deplorei também o juramento ela porém desceu da árvore e tornou-se invisível a cobra tornou-se invisível eu a procurei pelas folhas na minha área para esconder a minha vergonha mas eu não encontrei nenhuma árvore do paraíso pois quando comi todas as árvores da minha parte se deixaram cair as folhas menos a da figueira tomei duas folhas e com ela fiz para mim uns aventais foi dessa árvore que eu comi chamei em alta voz Adão Adão onde estás vem depressa Adão vem aqui mostrarii um grande segredo e o vosso pai veio foi Adão e eu lhe disse as palavras pérpidas que nos despojaram do nosso grande esplendor ao chegar ele junto de mim abri minha boca mas quem falava por ela era o demônio então comecei então a encorajá-lo vamos Adão meu senhor escuta o que eu vou te dizer come do fruto não era Eva falando já era o capeta já estava dentro da Eva porque ela já tinha dado a brecha para o demônio entrar caramba ai rapaz eu estou triste tomei as suas folhas fiz me vim aventar e ao chegar junto de mim abri minha boca mas quem falava era o demônio comecei então a encorajá-lo escuta o que eu vou te dizer come do fruto da árvore que Deus proibiu de comer ficarás igual a Deus vosso pai Adão disse então tenho muito medo de que Deus vai irar-se contra mim então eu retruquei não tem receio algum tão logo tiveres comida puta reconhecerás o bem e o mal não demorei muito a convencê-lo e ele comeu imediatamente e abrisse os olhos e também ele viu a vergonha e disse ó mulher mar o que nos arranjaste agora acabaste nos espoliarmos da glória de Deus na mesma hora ouvimos o arcanjo Miguel tocar a trombeta enquanto os anos chamaram eis que diz o senhor vinde o paraíso para ouvir as palavras pela quais sentenciarei Adão escutarmos a trombeta do arcanjo logo pensamos Deus vem ao paraíso para julgarmos por isso fomos possuídos de grande medo e procuramos esconderijo Deus porém dirigiu-se ao paraíso num carro de querubim e os anjos o louvando pessoal vou parar por aqui já são 25 minutos no próximo no próximo no próximo vídeo eu continuo a história do apocalipse de Moisés do apocalipse